Um jipe Compass carregado com 1.211 tabletes de maconha capotou na rodovia MG 050 na madrugada dessa quinta-feira, próxima à cidade de Itaúna. Após o acidente, os ocupantes do veículo fugiram. Confira na reportagem de Denise Guerra, da TV Alterosa Centro-Oeste. Mais de uma tonelada de maconha dentro de um carro de passeio Compass, que saiu a princípio de São Paulo e passando aqui pela nossa região, esse veículo então capotou e aí toda essa droga foi descoberta depois. Dois suspeitos estavam no veículo e fugiram. Quem tem mais detalhes deste caso e acompanhou tudo é o tenente Margote da Polícia Militar. Assim que o veículo foi localizado, esse veículo já capotado na MG 050, foi abriguado que ele passou, sim, por toda a dimensão da 050, desde São Paulo até Itaúna, onde foi realizada então a abordagem, a localização e a apreensão dessa grande, extensa quantidade de entorpecentes. A gente ainda trabalha junto com a Polícia Civil para a identificação desses dois autores que estavam no interior do veículo. A gente também conta com a ajuda da população, caso obtenha informações, seja acionado 190 ou 181, podendo repassar pelos nossos canais de atendimento e qualquer informação é importante. Então, logo passou esse pedágio em Itaúna, numa curva de alta periculosidade, o veículo perdeu, o condutor perdeu o controle da direção do veículo e veio a capotar. A gente não sabe ainda as causas exatas desse acidente, mas provavelmente ali pela curva a gente entende que foi isso. A polícia acredita que essa droga estava sendo transportada para várias pessoas, ou seja, vários donos, justamente pelas características. Por que, pessoal? Aqui tem essa com a embalagem azul, apenas, e toda marcada. Tem essa daqui com outro tom. E tem, chama a atenção, essa daqui com o adesivo. Não é, tenente? Então, qual que é a característica? Inclusive aqui, a imagem de um cantor muito famoso. Qual que é a diferenciação aqui da droga? A gente acredita que a diferenciação seja pela qualidade mesmo dos entorpecentes, contudo, tem que ser avaliada pela perícia técnica, mas conforme foi relatar aí, as drogas realmente possuem vários pesos, quantidades diferentes, então realmente a gente acredita que seja realmente para mais de um ponto de entrega. Obrigado. Obrigado.